Música Oi gente, to aqui no News Só pra falar Que isso aqui é um vídeo de textura E espero que vocês apoiem Eu não vou deixar meta de like pra liberar as texturas Já ta tudo liberado ai na descrição Mas por favor deixe seu like Pra eu continuar a fazer essa série Se bater 2000 likes eu vou voltar a fazer E é isso ai Me mandem texturas no No e-mail que ta aparecendo ai agora na tela Que eu vou ta vendo todas as texturas Tem que ser textura tipo especialmente pra mim Tipo não pode ser a sei lá Naruto pack por exemplo, tem que ser pra mim Porque eu vou ta mostrando aqui sempre no canal Beleza? Praticamente eu vou fazer Uma vez a cada duas semanas Então é isso, fica com o vídeo, valeu, valeu Oi eu sou o Fiii, que bom a gente ta aqui pra mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje eu to aqui pra trazer Mais um vídeo de textura aqui pra vocês Fazia tempo que eu não trazia um vídeo de textura Muita gente andava me pedindo Então dessa vez eu trouxe aqui Algumas texturas que eu editei Ou que eu fiz Então eu espero que vocês gostem A primeira textura é a hashtag fake azul Beleza? Então vamos começar aqui Eu tirei o case troco isso aqui do lado Porque eu acho que me atrapalha um pouco Vamos começar aqui Eu vou gravar comentado Se vocês gostarem eu gravo mais assim comentado Então bora lá Essa aqui é a espada de madeira, beleza? Essa aqui é a espada de pedra Essa aqui é a espada de iron Essa aqui é a espada de ouro E essa aqui é a espada de diamante, beleza? Eu fiz tudo nesse estilo ali Porque eu achava bem legal na época São texturas bem antigas, tá ligado? Não são recentes E bom, essa aqui é a armadura de diamante Ela não ta editada Porque na época, sei lá Eu não curtia a armadura editada Então eu acabei não fazendo Eu nem avisei Mas as texturas são realmente muito antigas, tá ligado? E beleza então Essa aqui é os cogumelos E o pote, beleza? É bem da hora até, tá ligado? No pântano fica muito bonito mesmo Ele tem esse degradê ali Eu não fiz ele todo de uma cor só Eu deixei ele com um pouquinho de degradê E daí ele também na basezinha Eu achei que ficou bem da hora, tá ligado? E eu espero que vocês curtam aí Porque eu gostei demais E é isso aí Vamos aqui para os itens de HG Aqui é o Grappler, né? Bem padrãozinho Aqui é o Fire Rocket Como o nome da textura é azul Ela é toda focada no azul Então como você pode ver É bem focada no azul mesmo, né? Aqui tá a lava Aqui tá o negócio de água Aqui o fogo Eu não deixei o fogo azul Porque eu acho meio estranho Aqui tá a Enderpeel Bem maneira E aqui está o nosso arco A partícula aí já deu um leve spoiler Mas eu fiz um edit nesse mapa ali Que vai dar para ver depois Bom, de negócio assim Não tem muito, né? Tipo editado e tal, tá ligado? É só uma parada normal E aqui é escrito Hacker E agora eu vou mostrar as partículas Bom, essa aqui é a partícula de Sharpness É uma partícula verde Que eu acho bem da hora, mano Porque ela é pequenininha E ela é bonita, tá ligado? E essa daqui é a partícula de Critical E agora as duas juntas Fica basicamente duas verdes Uma mais forte Outra mais fraca, beleza? Beleza, então aqui eu já estou com a segunda textura Que é a hashtag Fake Safiri É uma textura também muito, muito, muito antiga E eu espero que vocês curtam Porque para a época eu realmente achava bem legal Ih, ótimo, não estou conseguindo pular aqui O que aconteceu? Opa, agora foi Beleza Aqui tem a espada de madeira, né? Que é muito da hora, velho Ela é meio que default Só que não, tá ligado? Mano, eu acho ela muito bonita essa textura Sério, até hoje eu acho ela Uma das texturas mais bonitas que eu já fiz, tá ligado? Foi eu e meu amigo Gustavo Infelizmente ele não tem canal Se não eu ia deixar o canal dele aí Mas às vezes eu falo com ele É isso aí E aqui está os cogumelos Que é tipo default, tá ligado? É defaultão E aqui a sopa, beleza? Aqui não é default Ela é meio editada assim Os itens de HG agora Aqui está os itens de HG Aqui é o grappler Aqui é o kangaro também padrão A água aqui, ela é bem bonita, olha E a lava aqui também é editada, beleza? Aqui tem um negócio de poção Aqui é o fogo Aqui é a enderpeak que é padrão E aqui é a partícula Que vocês já devem ter visto aí qual que é E bora lá para os inventários Ela é um pouquinho editada Tipo, ela é meio escura, tá ligado? E aqui na craft table também é a mesma coisa Bom, então vamos agora para as partículas Essa daqui é a partícula de sharpness É uma partícula de uma estrelinha bem bonita Tá ligado? Eu acho essa partícula muito da hora Porque ela tipo não é muito grande, tá ligado? Ela não é muito pequena também E aqui é de sharpness Que é mais ou menos igual E as duas juntas Elas ficam meio que no outro estilo Só que aquela era verde Esse daqui é tipo um azul escuro E o outro azul fraco E que deu um efeito muito da hora aí Beleza, então aqui eu já estou com a última textura Que é a Soul Fake Pack Eu já tinha mostrado uma no canal Só que era a Soul Fake Pack Essa daqui é a Soul Fake Pack mesmo E essa textura, mano, é muito da hora Eu curto demais ela Também é meio focadinha no azul ali na hotbar e tal Como você pode ver E as espadas são essas daqui Mano, essas espadas são muito bonitas, velho Sério, olha isso, velho Mano, eu curto demais essas espadas E agora os itens de armadura aqui Mano, mano, olha isso, sério E olha esse céu também, velho Nossa, a textura, mano É muita nostalgia Essa textura é muito bonita Como você pode ver no inventário Essa parte toda branca Esse daqui é azul Normal aqui é É meio que transparente, tá ligado? Sei lá, tem gente que curte Mas, enfim E aqui é a sopa É mais ou menos daquele estilo lá E os cogumelos É aqueles grandões, tá ligado? Que é muito bonito, mano É sério É muito mais fácil pegar cogumelo Com esses daqui, beleza? Beleza Então aqui nos itens de HG A gente tem o grappler, mano Que é meio default, tá ligado? Aqui o kangaro também Que é a única coisa que muda ele Um pouco mais escuro do que o normal A água que é padrão A lava que é padrão Mas eu acho que na real Essa lava ali não é padrão Mas tudo bem Aqui tá o fuego E aqui Essa enderpearl Super da hora E desenvolvida E aqui a partícula Junto com A flecha e o arco, beleza? Aqui você pode ver O inventário Que também tem um efeitinho Meio degradê e tal Um pouco com luz aí Fica bem bonito E você pode reparar Que ali era diferente daqui Tipo, aqui era todo escuro Quando... Quer ver? Eu vou tentar mostrar de novo aqui Ó, presta atenção Aqui é branco E aqui azul Daí quando você abre Ele é um pouco diferente Tipo, pra ficar meio que No clima de fornalha Pra ficar meio que No clima de crafting table Tá ligado? Pra não ficar aquela Branco estourado aqui Esse azul estourado Tá ligado? Que fica mais bonito Pra fazer refil e tal Em montage PVP E etc Beleza? Então eu vou te mostrar aqui A partícula de sharpness É essa azul Deixa eu entrar aqui dentro E a partícula de critical É essa vermelha As duas juntas Ficam assim, mano Mano, é sério Essa textura é uma das mais bonitas também É... Eu só tô mostrando, tipo Várias texturas antigas Minhas aqui E vocês viram aí Cada uma delas Com um PVPzinho Aí no Mush Beleza? Então passa aí no Mush Que é o servidor Onde eu gravei os PVPs E aí Don't let me Don't let me Don't let me Tchau, tchau. Tchau.